Realmente não tem sido um momento fácil para a gente, para a nossa noção. É um momento que nós sabemos que não estamos lutando contra homens e mulheres, estamos lutando contra o mal, mas nós estamos aqui firmes e de pé, sendo obedientes, porque não é fácil, não é assim que a gente pensou, a gente pensa em desistir, porque somos humanos, mas nós temos que ser obedientes à palavra de sim, e é uma renuncia diária. E quando a gente fala em uma reeleição, a gente não fala em um projeto escolhido, nem por status, porque estar do outro lado é muito difícil. Desde 2018 tem sido muito difícil, com o atentado, com a seleção fé, preço de sangue. Eu creio, desde o primeiro dia que eu cheguei na Santa Casa, que eu vi ele deitado naquela maca, desconfigurado, que o médico virou para mim e falou, fizemos tudo, agora é só Deus. Olhei para o pé e falei, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo, de uma cabeça, e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E foi muito difícil, ele lutou pela vida dele. O Senhor foi misericordioso.